E aí família, tudo verde com vocês? Gente, fiquem comigo aí no vídeo, depois eu quero ler o comentário de vocês também. Vou falar aqui sobre a continuação da novela Rony, mais alguns detalhezinhos que apareceram hoje, beleza? Vou comentar outros assuntinhos rapidinho com vocês também. Então você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações eu trago informações pra vocês e deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo também, tá bom? Então, lembrando que eu quero chegar até 90 mil, até sexta-feira aí que eu falei pra vocês que era o meu aniversário e que eu queria como um presente, né? Então bora compartilhar aí, bora se inscrever se você não é inscrito ainda, ajuda o canal, beleza? Então agora solta a vinheta e bora pras informações de hoje. Quando surge o alfivete imponente, no gramado em que a luta o aguarda Gente, lembrando vocês que ainda tá rolando a vaquinha da câmera, tá bom? Esse dia eu acabei divulgando aqui, eu acabei esquecendo de falar, mas eu sempre deixo aqui na descrição Então você que já ajudou, muito obrigada! A gente não conseguiu atingir nem 50% ainda, eu estava pensando em finalizar, né? Quando eu fiz a vaquinha eu pensei em finalizar ela no dia 31, que é sexta-feira agora Mas talvez eu vou ter que prorrogar um pouquinho porque a gente não conseguiu atingir ainda Então você que já me ajudou, eu agradeço muito Você que puder ajudar, também ficarei muito grata, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aqui, vai ser o primeiro link aqui na descrição E lembrando também que você pode ser membro aqui do canal, tá bom? Bom, vou começar falando aí sobre a grama sintética que foi instalada hoje Vocês devem estar até se perguntando porque eu estou gravando o vídeo agora Normalmente eu gravo de manhã, eu posso aí durante o almoço Mas eu esperei um pouquinho aí pra aparecer algumas notícias Pra trazer pra vocês umas informações mais certinhas e tudo mais Então hoje estou gravando um pouquinho mais tarde E atualizando vocês já devem até ter visto aí sobre a grama sintética, né? Que é uma boa, tá ficando lindo, eu vi o vídeo, vi a foto Eu não vou colocar aqui pra vocês porque eu não sei se tem direito autoral Mas vocês já devem ter visto também, principalmente na página do Allianz Parque O Palmeiras vai ganhar vantagem com a implantação dessa grama Porque também teremos ela no centro de treinamento do Palmeiras Não sei se já foi instalado no centro de treinamento ou não, se não foi instalado ainda Eu sei que a do Allianz Parque está sendo instalada e tá linda, gente Vai ficar pronto agora no próximo mês, tá? Ainda teremos alguns jogos, acredito que não no Allianz Parque Mas depois já volta a se normalizar aí com a nossa nova grama, beleza? O Palmeiras também está fazendo um jogo treino agora enquanto eu estou gravando Então pode ser que até a hora que eu postei esse vídeo já tenha acabado E está treinando apenas com os reserva que não jogaram ontem contra o São Paulo Então os titulares estão descansando aí E bora pra informação aqui principal do vídeo que é sobre o Rony, né? A pedido de vocês aí que estão me perguntando muito nas redes sociais Cássio, o que aconteceu com o Rony? Vai vir, não vai? Então eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês explicando o que acontece aí Porque tem um embólio, 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 embólio É isso aí com o Atlético, tá? Por que que isso não se concretizou ainda? Por que que ele não foi nem pro Corinthians? Por que que ele não veio nem pro Palmeiras ainda? Eu vou explicar em detalhezinho aqui pra vocês o que está acontecendo, tá bom? O advogado do Rony disse que a proposta só é boa para o Atlético E por que? Por que, gente? Está uma briga aí Porque o Atlético quer pagar apenas pro Rony Apenas 1 milhão de dólares, tá? Que é correspondente aí a 4,22 milhões de reais E o jogador quer... O jogador não, né? O staff do jogador quer 3 milhões de reais 3 milhões de dólares correspondente a 12,3 milhões de reais Vocês sabem, né? Que em negociações cada um quer tirar uma fatiazinha Então por isso que não saiu até agora, gente Porque essa diferençazinha aí de 8,4 milhões Tá? É que está bloqueando essa negociação Porque o staff do jogador não quer ceder, tá bom? E além de tudo, o advogado ainda disse Que no contrato lá que o Atlético assinou Que o Rony assinou com o Atlético Tem uma cláusula dizendo que qualquer negociação O jogador tinha que receber 50%, né? Então o Atlético não quer pagar isso pro jogador E por isso que está essa briga aí E ninguém consegue levar É pra mim, gente, é o saco, tá? É a última vez que eu falo desse assunto no canal Só vou trazer agora mesmo se for oficial Pra mim o Palmeiras não precisa disso Não é uma necessidade Se a gente estivesse brigando pelo Neymar Tudo bem, né? Eu estou dando um exemplo aqui Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi Mas não, gente, não desmerecendo o jogador Mas é porque tem o Wesley, tem o Verón Nós temos jogadores aí, eu acredito que nessa posição Que dá conta, tá? Lógico que seria boa a vinda do Rony Seria, já falei isso aqui no canal Mas esse embólio todo está me deixando doida Não aguento mais ouvir falar de Rony Palmeiras ou Corinthians Pra onde que vai e não sei o quê Então que o jogador vá pra outro lugar Que ele renove com o Atlético se quiser E que o Palmeiras desista Palmeiras vai em busca de outro no mercado Palmeiras precisa olhar pra um lateral Então o Palmeiras vai atrás de um lateral Tenta o Jorge Tenta qualquer lateral Mas traz um lateral esquerdo pro Palmeiras E deixa o Rony pra lá Eu aposto que vocês aí, né? Estão tão irritados quanto eu Vocês sabem também que o Palmeiras e o Corinthians Parece que ofereceram a mesma coisa pra ele Então é cerca de 25 milhões de reais Só que aqui no Palmeiras ele ia ganhar um pouquinho mais Tinha umas bonificações a mais E no Corinthians alguma coisa a menos Mas tá essa confusão toda aí com o Atlético E o staff de jogador E entra advogado E entra não sei o quê Então que o Palmeiras desista Porque eu não aguento mais Como eu já falei aqui Tudo no Palmeiras vira novela Então eu quero que você, torcedor Deixe o comentário de vocês aqui Sobre o Rony Se vocês ainda acham que o Palmeiras precisa Continuar persistindo até trazer esse jogador O Palmeiras tem que deixar pra lá Se ele quiser ir pro Corinthians ele vai Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui Sobre isso, tá bom? Então o vídeo era esse, gente Eu queria atualizar mesmo Queria que vocês entendessem um pouquinho melhor O porquê que isso não foi definido ainda Porque era pra ter sido definido até sexta-feira, tá? Inclusive eu fiz um vídeo na sexta Falando que podia sair até sexta Mas isso não foi definido ainda Porque tem essa confusão toda aí Então por isso Mas deve... Nem sei se vai ser definido mais durante a semana Já virou novela e já nem quero mais saber Só se o Palmeiras anunciar oficialmente Beleza, gente? Então deixa o comentário de vocês aqui Até o próximo vídeo E qualquer informação eu trago aqui pra vocês novamente Beleza? Avante, palestra!